Fala rapaziada, começando mais um videozinho aqui, cara Agora a gente vai lá em uma outra favela, cara Tem uma outra favela aqui na frente Que parece ter um chamado lá pra gente, cara Então a gente vai lá pra ver o que é que tá rolando lá A gente só tá abastecendo aqui o carro O bicho tá bebendo, que é feito uma criança O que vocês tão vendo ali? Que eu tô mil reais na mão, cara Mas eu ganho, a cada cinco, a cada dez minutos, eu ganho mil reais também, cara Eu sou policial Então, depois que a gente virar civil aqui, cara A gente vai poder comprar uma casa, um carro aqui Fica foda Agora a gente tá... Caralho, gripado Agora a gente tá indo lá pra favela, vambora lá Agora tem que ter cuidado aí nessa favela aí Será que tem alguém aqui? Rapaz, é a favela mais perigosa, né Vamos ver, vamos ver Vou olhar pros todos do lado Ó, tô gravando em sequência Não vi se vocês gostam que corta o vídeo Ou se deixa direto, ó Mas eu vou deixar direto aqui nesse aqui também Eu já tô gravando em sequência Ih, rapaz, tá carregando um mapa aqui pra mim ainda Nossa Tem nada aqui, velho Ó, isso aqui não é tudo assim Tá carregando os mapas As casinhas Eu não sei por que que não carregou já, velho Aí, ó, tá carregando Daqui a pouco carrega tudo aí, vai ficar melhor Rapaz, essas favelas tá tudo tranquilo, cara Sim, é que o pessoal é novato, né É, pior Meu Deus O cara caiu de novo Os caras caem de helicóptero de novo, velho Meu Deus do céu, cara A gente só tá resgatando os caras de helicóptero É bom não dar tempo dessa favela carregar Essa favela não é assim não, tá É porque ela não carregou E agora tá começando a chover Rapaz, olha aí, ó Aqueles caras lá na entrada da favela Eles estão alugando lá, né Mas aquele lugar lá não dá pra comprar casa, velho É, sei lá o que eles estão fazendo Eu acho que eles estão fazendo algum esquema lá, tá ligado Eu tô ligado Os caras vão levar dinheiro Eles devem pegar tudo O dinheiro do carro Sim Mas como eu já sou esperto Eu já sei, rapaz Sei que tem uma preta nisso Ah, os caras caíram ali em cima, né Meu Deus do céu Rapaz, esse piloto tá tenso aí Acho que tem que treinar mais esses pilotos aí Tá louco, hein É o prejuízo que esses caras já deram já Dois helicópteros Prejuízo de prejuízo O cliente subir aqui, mano Ué O cara subiu de novo Vai cair de novo Fica olhando Cara louco, velho Rapaz Sai seu fofo, ok O moranjo não tem coisa Coisa O moleque tem que guardar essa viatura que não é mais minha Tá bom, bem É, isso tá quebrando Quebrar é o teu filho Foi você que quebrou agora, filho Foi nada Nem o volante encaixa direito nas tuas mãos Não, se você ver É que eu tô gordinho, tá ligado Não, se você ver, é que eu tô gordinho, tá ligado? Caraca Ai Como tu consegues conduzir assim, mãos? Relaxa É com o nariz, meu nariz é grandinho Epa Ô, parceiro, você tá a ver Onde eu ir? Eu sou com o nariz Ai, deixa eu ver a primeira pessoa Ih, não dá pra rever Nossa, o cenário tá tão rápido Que o cenário tá demorando pra carregar Parcero, você tá um bocadinho chateado Tá com uma cara de chateado Cá de marrento, né? Porque eu tô sem viatura, sem colete Tô bolado Ele tá um bocadinho chateado De facto, olha ali a cara dele Você pediu usar colete, viu, pessoal? Colete é fundamental pra gente O meu acabou a pala do Moraes É, tem que ir lá botar colete e tal Sim Por causa do Moraes O Moraes já tirou-me duas vezes Colete, cabelo Vou lá dentro lá e pegar colete, cara Saiu pro patrulhar Sem colete Esse aqui já tá vencido Já que tá aqui no corpo, cara Cadê... Cadê... Cadê a arma capacete Cacetete Aqui, colete Aí, agora sim Aqui, pegar a viatura E aí, policial Vamos pra onde? Vamos pra onde, soldado? Para... Vamos voltar na rodovia, né? Ah, pode treco Bora lá A gente... A gente... Tipo... Nós vamos destinados a patrulhar a rodovia, cara Tem até uma polícia que fica aqui na cidade E tem outra que fica na rodovia Nossa, velho, tá demorando pra carregar as texturas, bicho Tá foda, hein? Ó Correndo no limbo aqui Tem 20 pessoas na cidade, acredita nisso? Caralho Então já sei o motivo Tá dando o mesmo pra carregar as coisas Vai chegar um... Uma importação daqui a pouco É assim, cara A gente tá aí na patrulha Até a gente achar uma pessoa, cara A gente vai afundar na favela O pessoal aí... A cidade é nova A cidade foi inaugurada há pouco tempo aí, ó Então o pessoal tá tudo... Fazendo aqueles empregos inicial, tá ligado? Mas a gente tá aí pra... Pra aqueles que quer desviar do caminho certo, tá ligado? Aquele cara que quer desviar do caminho certo aí A gente tá preparado aqui pra pegar eles Aí nosso salário ali, ó Mil pila, filhote Daqui a pouquinho a gente tá milionário aí, velho Caralho, tá tendo briga de rua, velho Sim, em vez push Onde que é vez push? Eu não faço nem ideia onde que é Onde que ele marcou aqui A gente vai na favela de novo, velho Ou não Você tá indo lá na briga? Não, o que que é essa marcação aqui no mapa? Você acabou de botar aí, eu acho, cara Você botou lá pela favela Não é minha essa marcação Ah, então era o negócio da briga, então, cara Você não consegue ir numa viatura só... Ah, não É que você tá sem discord É, como é que a gente vai se comunicar? É, ia fuder eu e você ao mesmo tempo Vamos comer alguma coisa lá em Sunshine Beleza É, policial também sente fome É, na favela mesmo que tu acha Policial com medo da favela? Bora lá Não, não é uma boa ideia, não Eu não sei aqui como dá pra fazer, entendeu Aham Tá pra porra Tem cara de mal, velho Tem cara de mal, velho Eu vi algumas pessoas também pediram pra jogar fumeira Primeira pessoa, cara Vou fazer um vídeozinho em primeira pessoa, aí Vou ver Se eu faço uma sequência desse aqui, cara Um vídeo de primeira pessoa ou um pouquinho mais pra frente Não sei ainda Mas eu vou fazer ainda Vou mostrar como é que é Um vídeo inteirinho em primeira pessoa Não vi ninguém ainda Cara, eu não vi nada, só aqueles caras lá na entrada da favela Ah, não, velho Roubo de... Boa Ih, roubo, cara, aonde é isso? Sandras? É lá no... Essa paradinha podia fazer marcação pra nós, velho Ia ficar massa, hein Não, não, é... Tá normal Era policial Ah, pode ser Vou comer alguma coisa aí que já tá batendo aquela foda Também Também Onde o cara marcou ele, tá? Chegando perto da lojinha O que aconteceu? O que aconteceu? O roubo de veículo Por aqui Oh, porra Bora lá, bora lá Parece que tem um roubo de veículo aqui na frente, cara A gente ia comer Agora a gente deu um roubo ali, cara Vou descontar a raiva nesses caras, velho Tô com fome Vamos ver Vamos ver se a gente acha o carro Tem o modelo do carro? Não, né? Não Notou? Notou? Aparece sempre Tem um fusca aqui, ó O fusca aqui tá abandonado, hein O fusca aqui tá abandonado, hein Ai, 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 ai Os caras correm ali, velho É por aqui, hein Olha os motoqueiros aí, cuidado aí, velho Ó, tá achando o cara que robô tá branquinho, cara Os motoqueiros tá caçando eles, hein Acho melhor a gente achar primeiro, aham Acho melhor a gente achar primeiro, aham Acho melhor a gente achar primeiro do que esses motoqueiros, senão vai matar eles Fala que tem muito bequinho aqui, cara Pode tá lá pra cima, né Vamos dar uma vasculhada ali em cima? Vamos Deixar o carro aqui Sim Bora lá Cuidado aí Rapaz, que escada é? É Ó, quem foi o pedreiro que fez essa escada aqui, mano Porra Ah, é escada de favela, né Acho que é assim mesmo Ó, os caras correndo pra cá, velho Tem que cuidar Ficar junto aqui Apenho tá em menor número Não dá pra ver nada nesse matagão Ó, ó Ouviu barulho de tiro? Ouviu barulho de tiro, hein Aonde? Agora eu não sei Pra qual lado, cara Mas ouviu barulho de tiro Ó, ó, ó Desce, desce, desce Puta que pariu Puta que pariu Abre isso aí, velho Ah, merda Abre porta Emperrou, cara Esses mecânicos que é foda, cara Eu não consegui abrir essa porta, velho Sai do carro aí Aeêêêêêêêê Onde será? Cara, eu acho que foi naquela rua principal lá que a gente tava, velho Dá uma volta aí, vai indo pra ele mesmo. Acho que era a principal ali mesmo. Tinha uns caras por aqui. Porra, acho que os caras fugiram. É rapaziada, você acha que patrulhamento é fácil aqui? Já falei pra vocês, eu vou fazer os vídeos assim, de policial. Mas não é certo que eu vou pegar um bandido. Pode ser que alguma hora venha, mas tem vídeo que vai ser só patrulhamento mesmo. A gente procurando os caras. Como eu falei... Não tem nada pra ver. É, tô achando que não tem não. Deve ter vazado. Como eu falei, o servidor é novo, então os caras devem estar fazendo coisas mais legais. Vai pra frente. Vai pra frente, aí sim, vai ter muita abordagem. Mas a gente vai subir na favela aqui de novo pra... Será que eu preciso subir de novo na favela? Não sei. Tem policial nosso chegando aqui. Tem policial nosso chegando aqui. Chegou o reforço aí, viu? Reforço chegou, a gente já ouviu os tiros. Mandei subir, né? Não quero nem fazer aquela... Não, não, não. Su, su, su velho. Tem um carro ali que não tá em frente, não. Eita porra, era um homem invisível ali. Demorou pra carregar as paradas de vez em quando. Vamos dar um tempo ali na entrada da favela. O que é? Achou alguma coisa? Parece que sim. E aí, rapaz, tá aí sim, né? E aí, rapaz, tá aí sim, né?